Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, sempre às 19 horas, sempre com o querido Adair Ribeiro, curador do Atol, do Museu Allan Kardec.online. E na noite de hoje, um tema magnífico, make-off da codificação. Isso mesmo que vocês ouviram, mas antes, meu querido Adair, eu queria aqui parabenizar um pesquisador como você, Adair, que essa semana está muito feliz, porque o fruto de seu trabalho de 30 anos de pesquisa foi materializado. Querido historiador, pesquisador Luciano Clay, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, que lançou a sua biografia, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Então, parabéns, Clay. Um momento que deve ser de felicidade, não é, Adair? Você pesquisa tanto quando chega um momento desse de conclusão da obra, não é, meu amigo? Boa noite, Bruno, boa noite, pessoal. Ah, com certeza, Bruno, eu acompanho o trabalho do Klein, eu sou fã, né, já declarei isso aqui, né, o Klein é historiador, né, tem uma janela absurda por trás aí, a gente está começando, né, a gente está tentando fazer um trabalho e trilhando o caminho de alguns aí que nos abrem os olhos, né, de como proceder numa pesquisa. E a gente vê, né, 30 anos para lançar uma obra, quantidade de pesquisa que demandou, né, essa obra. Então, comparação tua aí, não foi feliz, não. O Klein está aqui em cima e a gente está começando a nossa estrada aqui, tentando colaborar um pouquinho. Essa comparação infeliz é minha e dele, viu? E ele disse mais que essas pesquisas todas é um momento de conjunção de encontro. Não é por acaso, viu, Adair? E o Klein ressaltou a grandeza do teu trabalho também numa live fantástica ontem, onde ele mostrou pela primeira vez a foto real do doutor Bezerra de Menezes, que é uma noite maravilhosa. Mas, meu amigo, a noite maravilhosa agora é essa desse domingo. Então, vou passar o comando para daí, para a gente ver esse make-off da codificação em mais um momento esperado por tantos amigos. A condução é tua, Adair. Não, Bruno, antes de começar, só quero ressaltar realmente a grandiosidade do Klein, né? A bondade, a caridade que ele tem, quando ele... Ele cita o nosso nome, né, e de outros pesquisadores que estão começando aí, só mostra a bondade e a grandeza dele. Só agradecer mesmo. Então, vamos lá, Bruno. Hoje, o que eu trago? Vamos tentar aqui... Como é que foi aí, Bruno? Maximizou? Perfeito, meu amigo. Então, tá bom. Então, hoje, a gente vai falar um pouco dos bastidores, né? Através dos documentos, do ACOL, dos manuscritos, a gente construiu aqui uma apresentação mostrando, né, o caminho percorrido desde os ensinamentos que chegavam para Kardec, seja na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, através de outros grupos, né, existentes em Paris e fora, que chegavam aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos, através das comunicações dos médiuns para Kardec. e a gente vai ver esse caminho percorrido, né, vamos mostrar alguns documentos, alguns manuscritos, até a publicação, né, desses ensinamentos na obra fundamental. Eu coloquei um texto aqui meio longo no título, mas, em resumo, é o making of da codificação, né, dos ensinamentos, dos ensinamentos dos espíritos, até a publicação desses ensinamentos nas obras fundamentais. Antes de entrar propriamente, né, vamos lembrar algumas coisas que constam, né, na nossa chamada codificação. Nos textos da chamada codificação estão contidos exemplos e ensinamentos que fundamentam os princípios da doutrina espírita. A sistematização desse trabalho demandou de Kardec um método e uma organização próprios, percebidos apenas por quem o acompanhava nos bastidores, quem conhecia a intimidade, né, frequentava a sociedade ou o círculo de amizades ali de Allan Kardec. Se a gente for no livro dos médiuns, no capítulo 3, a gente tem lá algumas coisas muito interessantes. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Antes de se tornar espírita, um materialista deve se tornar um espiritualista. Na observância da própria matéria, este materialista deve se convencer de que há nele alguma coisa que escapa as leis da matéria. As leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. Pelo estudo do espiritismo, Kardec traz para a gente alguns tipos de espíritas. E eu achei bem interessante trazer isso para contextualizar o que consta no livro dos médiuns. Então, existem uns que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. então seria um tipo de espírita que se encaixaria nessa primeira definição. Existem aqueles que compreendem a sua parte filosófica, admiram a moral que decorre desses ensinamentos, mas não a praticam. Existem os que não se contentam em apenas admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. E, finalmente, tem os espíritas exaltados, graças à boa-fé que os animam, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. E aí Kardec coloca que essa quarta classificação desses espíritas são os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam e com razão do julgamento deles. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que nos provam a cada instante que não estão submetidas aos nossos caprichos. Quem quer que se envaideça de obtê-los à vontade pode ser ignorante ou impostor. O meio de prevenir esse inconveniente é muito simples, basta começar pela teoria. aí todos os fenômenos são apreciados e explicados. Compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. E aí Kardec traz o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. Esse é um método que Kardec segue em suas lições e pelo qual só temos que nos felicitar. A maioria dos que estudam previamente reportam suas recordações aos fenômenos que não lhes faltam esses fatos que são para eles uma confirmação desta teoria que eles leem concordam aceitam e praticam. Pelos fatos que Kardec chegou à teoria através dos fatos foi que Kardec nos trouxe toda essa teoria e teve um trabalho assíduo durante vários anos através de milhares de observações. O primeiro exame então comprobativo é pois sem contradita o da razão ao qual cumpre-se e submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. E aí o controle universal que é o critério que Kardec guarda a chuva na parte de cima sempre a razão e o critério que Kardec nos ensinou que é o controle universal dos ensinos dos espíritas que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares. então Bruno fazendo essa pequena introdução a gente conhece bem isso da doutrina da codificação eu vou começar a falar da importância agora das fontes primárias. Museu Acol felizmente chegaram até os nossos dias uma quantidade muito grande de comunicações que ocorreram não só na sociedade parisiense de estudos espíritas como de outros centros que eram encaminhados para Kardec. Então eu trago alguns exemplos de algumas comunicações esse da direita na sociedade de abril de 65 Kardec colocava o título aqui a gente tem a letra do médio esse aqui é do senhor Nuhan a gente já em outras oportunidades já batemos papo em relação a eles aqui é do médio o senhor Mitchell aqui a gente já observa bem interessante uma classificação que Kardec dá para essa comunicação e já dando uma possível destinação para os ensinamentos desse manuscrito. Mais alguns manuscritos esse aqui da Madame Boulin do lado esquerdo obtido a gente vê aqui em Lyon esse aqui na sociedade a gente vê aqui do lado direito essa é a caligrafia de Kardec aquele padrão ele colocar em cima do lado esquerdo uma margem aqui colocava a data o nome do médium esse é do senhor Didier e já dando uma destinação para esse ensinamento onde ele ia aproveitar esses ensinamentos passados e a gente vê aqui copiar para a revista e a gente já vai observando algumas coisas interessantes a intervenção a participação de Kardec no texto riscando algumas coisas destacando outras às vezes colocando e trocando algumas palavras e aí eu trago como Kardec era metódico como ele classificava esses ensinamentos essas comunicações que eram obtidas aí eu trago um exemplo aqui é o título que Kardec deu com relação à educação sobre a responsabilidade dos pais aqui o médium o senhor Leymarie aqui o destaque o nome do espírito que assina aqui é do espírito Barbarê o mesmo assunto Kardec coloca em outro manuscrito agora do senhor Dambel falando sobre educação mesmo assunto sobre a responsabilidade dos pais esse assinado por Erasto o mesmo assunto Kardec que lá classifica isso aqui é sobre educação o título sobre a responsabilidade dos pais agora da da médium a senhora Lescô conhecida senhora Costel da codificação e a gente vê aqui do espírito Jean-Jacques Rousseau então a gente vê três comunicações de três médiums diferentes tratando de um mesmo assunto e Kardec já dando o mesmo título para aqueles ensinamentos mostrando o direcionamento que ele dava ele classificava esses manuscritos guardava por assunto e aí ele começava a desenvolver o que iria para a codificação como iria para a codificação aí eu trago uns outros exemplos alguns exemplos de alguns manuscritos que entraram nas obras fundamentais então esse manuscrito de dezembro de 60 que o médium Didier que tem aqui a destinação né colocar copiar para a revista a gente vê né as intervenções que Kardec fazia né na aqui a caligrafia de Kardec transcrever uma comunicação né que o médium deve ter transcrito né que recebeu aquela comunicação Kardec passava isso a limpo e mesmo assim a gente vê as intervenções que Kardec ia fazendo ou destacando ou retirando alguma coisa ou acrescentando alguma palavra fazendo uma intervenção no texto para melhor trazer né a transformar aquele ensinamento de uma maneira mais palatável né que refletisse exatamente o pensamento concreto daquele ensino esse manuscrito ele consta na revista espírita de janeiro de 61 né então esse manuscrito são os três tipos né a gente vê aqui letro A tips e esse que manuscrito que constava para ser copiado para a revista a gente vê ele agora na revista espírita né de janeiro de 1861 mostrando né o médium senhor Alfred Didier o título e já colocado na revista espíritas com os ajustes feitos por Allan Kardec um outro exemplo esse aqui é da senhora Lescô né a senhora Costel de janeiro de 1860 a gente vê o título né Kardec destacando algumas coisas e a gente vê esse manuscrito transcrito para a revista espírita de fevereiro de 1861 interessante que a médium no manuscrito aparece a senhora Lescô e quando a gente vai na revista espírita aparece a madame Costel a senhora Costel mais um exemplo esse aqui é bem interessante que a gente percebe aqui na caligrafia de Kardec né a colocação de uma palavra melhor né para uma outra ele riscando e colocando ele dando um título né para esse ensinamento e esse ensinamento está onde está no céu o inferno né no capítulo 2 apreensão da morte a gente vê aqui Kardec colocando no manuscrito né um título né porque o manuscrito em si não tinha o título Kardec coloca o título né e esse título é levado agora para a obra o céu e o inferno mais um exemplo né esse é bem legal porque a gente vê Kardec realmente né riscando e alterando palavras né olha essa aqui ó riscada ele coloca acima né da do textinho que ele risca o que ele queria ó riscando ele puxa complementa aqui o o assunto e esse manuscrito aqui está na Gênesis no capítulo 16 interessante existe existe uma alteração do que está no manuscrito e para o jeito que ele aparece na Gênesis há um deslocamento de um texto que constava no manuscrito mais para a parte de baixo do manuscrito e Kardec desloca o texto dando uma melhor coerência né para que ele ensine no desenvolvimento do seu pensamento mais um manuscrito a gente vê né o destaque para o número do capítulo né o título aqui a caligrafia de Kardec e a gente encontra né esse manuscrito agora na imitação do evangelho né que é o mesmo da segunda edição que é o evangelho segundo o espiritismo né onde a fé transporta montanhas a gente vê que aqui não tem a numeração do item né por isso que a gente chegou à conclusão que era a da imitação colocada né o manuscrito ele não está datado aqui mas a gente conseguiu datar por algumas comparações entre a primeira edição né e a terceira edição que é a edição que a gente conhece como definitiva então através dos manuscritos né que hoje compõem o acervo do Museu Acol né observando esses manuscritos diversos exemplos né dessas comunicações que foram passadas pelos espíritos a gente percebe que existiam essas comunicações constavam com anotações elas eram classificadas trabalhadas por Allan Kardec e como o texto impresso era revisado antes da publicação nas obras fundamentais e a gente vai ver isso agora né mostrando né aqui de novo eu já trouxe acho que em outra oportunidade alguns médiums né de alguns manuscritos que eu selecionei para trazer então a gente vê o senhor Didier Flamarion a senhora madame Casemajur o senhor Lamperieri o senhor Eugênio Vese algumas assinaturas dos espíritos que constam em alguns desses manuscritos espírito da verdade Galileu Voltaire Erasto João Virgelista o espírito familiar e aí eu já tinha comentado uma vez no nosso bate-papo aqui anterior aquela classificação que Kardec dá né naquele ensinamento a gente via aqui um B né um Bom um TB muito Bom Trebiantre é Bom um TTB né e como eu já mencionei Kardec já anotava um possível destino para onde entraria aquele ensinamento aquele manuscrito aquela comunicação esse aqui copiar para revista esse aqui entrou no livro dos médiuns então cadernos de anotações folhas manuscritas impressas descrevem as situações reais de uma forma ilustrada né então a gente consegue entender um pouco esse processo que Kardec passava até colocar aqueles ensinamentos nas obras fundamentais então esse processo esses documentos esses manuscritos eles nos auxiliam a contar de uma maneira bem fundamentada um pouco da história do espiritismo os espíritos se comunicavam em sessões fechadas realizadas toda sexta-feira às oito horas da noite na sociedade parisiense de estudos espíritas mas existiam também aquelas sessões abertas para os convidados e no outro bate-papo nosso a gente até mostrou né quando passou por ali você lembra né Bruno quando eu mencionei trouxe três exemplos do nosso amigo né que importou as obras lá para a Espanha né e passou pelo alto de fé então Kardec recebia comunicações de vários grupos espíritas da França e do exterior também todos esses registros eram utilizados como base para o estudo das manifestações sendo deles extraídos os ensinamentos a serem organizados e divulgados e eram guardados em pastas a gente viu nos manuscritos por exemplo aquele que eu mostrei naqueles três manuscritos a responsabilidade dos pais né e ele guardava Kardec guardava isso né em pastas com os assuntos específicos de cada item então eu trago algumas pastas que constam também no Museu Acol a primeira aqui do lado esquerdo notas diversas essa pasta continha as comunicações que tratavam da morte espiritual essa pasta né a gente já viu o número aqui né 37 então a gente já vai vendo a quantidade de pastas e de assuntos que Kardec ia catalogando então aqui são comunicações diretas dos espíritos superiores ao encarnado aí a pasta da educação aqueles três manuscritos que eu trouxe né que Kardec colocou lá o título principal né que aquele título era educação e aí o subtítulo né falando da responsabilidade dos pais e esses três manuscritos provavelmente compunham essa pasta número 45 que tratava de educação uma pasta sobre mediunidade e aí agora eu trago um exemplo né de um manuscrito e como é que ele entrou né na obra fundamental em uma das obras fundamentais o artigo regeneração dos povos do oriente é um artigo que consta na revista escrita de novembro de 1868 e ele traz uma comunicação do espírito de Clélie do Plantier né a origem desse manuscrito porque Kardec recebeu esse manuscrito dentro da sociedade teve como origem uma carta que Kardec recebeu de um correspondente da sociedade parisiense que era da Síria sobre o estado moral dos povos do oriente e os meios de cooperarem em sua regeneração descrita na introdução do artigo então a origem né dessa comunicação foi provocada por essa carta desse correspondente da Síria da sociedade parisiense e aí um manuscrito né e aqui é bem legal porque a gente vê no manuscrito aonde eu marquei aqui a caligrafia de Kardec dando o título né pra esse manuscrito né a gente vê aqui aparecendo um personagem aqui no manuscrito que é o senhor Constant a gente vê Kardec fazendo intervenções no texto né riscando e colocando às vezes palavras que melhor transmitisse aquele ensinamento então a gente vê a caligrafia de Kardec a gente vê a revisão feita por Kardec nesse manuscrito as alterações e a inclusão do título né desse ensinamento aqui e aonde está esse manuscrito está exatamente na revista espírita que eu mencionei e a gente vê aqui uma introdução falando que do correspondente da Síria né e aqui o início do manuscrito transcrito e interessante o nome do senhor Constant foi substituído na revista espírita né pelo senhor X então a gente sabe que Kardec né costumava omitir nomes né ou de médiums ou de algum participante algum nome que constava no manuscrito e focar apenas no conteúdo né então era mais no conteúdo do que né de quem assinava ou destacar algum personagem então na transcrição dessa comunicação pra revista a gente observa que Kardec retira o nome do médium retira o nome do senhor Constant e acrescenta né em substituição ao nome do senhor Constant o senhor X então Kardec elaborava o manuscrito com o texto final que ia ser publicado que deveria ser redigido de maneira legível e correta né do contrário a correção de provas poderia ser difícil e isso demandaria um alto custo de retrabalho então exemplificando Kardec recebeu aquela comunicação aquela comunicação e entrar na revista espírita ele passava aquele texto né a limpo que seria o manuscrito final que iria para a tipografia então esse texto deveria estar o mais correto e o mais legível possível porque senão aquilo ia voltar da tipografia teria o contato com o tipógrafo falou olha eu não entendi isso não entendi esse texto essa palavra então aquele manuscrito final tinha que estar perfeitinho para o tipógrafo fazer o que ao receber aquele manuscrito o tipógrafo preparava manualmente todas as páginas de impressão primeiro ele ordenava em linhas os caracteres móveis que formavam cada palavra inclusive os espaços entre cada palavra em seguida juntando as linhas até obter aquela página né e tinha que atentar para a diagramação e a numeração de cada uma das páginas aí eu trouxe um desenho para ficar mais claro né para a gente entender a gente vê aqui em cima do lado né o tipógrafo colocando letra a letra cada caractere né transformando aquilo dentro de uma placa né dando os espaços necessários entre as palavras entre os parágrafos né aqui é uma caixa onde ficava cada letrinho para a gente ter uma ideia de como é que é ele tinha o texto aqui do lado esquerdo embaixo né ele ia lendo pegando as as letras e compondo exatamente aquela vamos chamar assim aquela placa que seria impressa e geraria uma prova né aqui um outro exemplo letra a letra uma do lado da outra né compondo frases orações e terminando por ter finalizar aquela página então o que que era uma prova uma prova era exatamente quando aquela página estava com os caracteres móveis todos montados era impressa uma folha né que a gente chama de prelo né essa máquina que fazia isso era um prelo a gente vê muito essa palavra na revista espírito encontra-se no prelo né determinada obra aquilo tá pronto pra impressão não ainda não tá pronto pra impressão simplesmente foi aquele manuscrito final de kardec para que o tipógrafo organizasse né no prelo página a página né e isso retornava para alan kardec pra revisão final aí kardec quando recebia essas páginas impressas ele deveria conferir se a montagem feita pelo tipógrafo estava de acordo com aquele texto original que ele encaminhou para tipografia e indicava as devidas correções podendo inclusive efetuar melhorias no texto caso fosse necessário aqui é uma foto de alguns prelos isso aqui é um prelo mais ou menos da época lá de de kardec do século 19 então a gente vê gerava uma página apenas aquela placona com os caracteres móveis ela colocada aqui a tinta a folha e aí papo batia prensava saia aquela página e aí eu trago um exemplo do que é uma prova na revista espírita de outubro de 1861 saiu um artigo chamado os pobres e os ricos essa aqui é uma prova desse artigo essa prova consta também do museu a cor e a gente vê que kardec recebendo da tipografia a prova o que que ele fez uma série de correções a gente vê ele colocando o título o que ele faltou colocar aqui sociedade espírita de Lyon o título aí ele detecta que teve um espaço maior tinha uns sinais que curiosamente esses sinais são utilizados até hoje quando uma obra vai para a tipografia não aquelas de computador PDF mas até pouco tempo atrás esses sinais eram altamente utilizados eram os mesmos sinais como pular espaço como eliminar uma palavra que está errada por exemplo aqui saiu um S que foi riscado e aqui do lado que era para entrar um E eu tinha que corrigir essa palavra aqui então Kardec inseriu o título assinalou alguns pontos para serem corrigidos nessa prova que ele recebeu seguindo esses códigos para revisão do texto o código entre ele e a tipografia e eu coloquei que até hoje eles são utilizados porque uma pessoa que é jornalista que trabalha com texto nos deu essa informação que até hoje esses sinais são utilizados no meio da tipografia então só após esta revisão final é que aí sim as obras eram autorizadas a ser impressas e aí se definia a quantidade de exemplares que iam ser feitas daquela determinada revista espírita daquele determinado livro e aí Bruno contextualizando agora a gente vai conseguir entender melhor aquele manuscrito de setembro de 1869 perdão da Gênese a quinta edição da Gênese de 69 do manuscrito de 25 de setembro de 1868 neste manuscrito consta a informação de que as folhas impressas da nova edição da Gênese seriam enviadas por Allan Kardec a quem? ao senhor Bider que era o tradutor alemão que contatou Kardec Kardec estava se comunicando com esse tradutor com esse impressor alemão para o que? para traduzir para o alemão a obra a Gênese e além nesse manuscrito é mencionado que cerca de metade das folhas já estavam impressas com o conteúdo da nova edição o que que quer dizer isso? que a revisão estava pronta Kardec tinha enviado o manuscrito final da quinta edição da Gênese em setembro de 68 para começar a receber aquelas provas e metade das provas já estavam impressas e ele já estava fazendo o que? os ajustes finais não no manuscrito final naquele trabalho que o tipógrafo fez que o texto estava pronto ele enviou para o tipógrafo para fazer as provas para fazer as devidas correções no trabalho do tipógrafo então o que que mostra isso? que as revisões já estavam prontas e o mestre havia concluído o texto alterado da nova edição da quinta edição de 1869 mais um exemplo nessa carta de setembro de 68 a gente tem também informação de que o livro Céu e o Inferno iria igualmente ser reimpresso com correções ou seja o Céu e o Inferno ainda não tinha ido para o tipógrafo fazer as provas no prelo e aí a gente tem um documento que é o inventário feito por Amélie Boudet de 1873 que menciona que o Céu e o Inferno foi impresso em fevereiro de 1869 então contando essa história toda contextualizando a gente entendendo o processo do ensinamento daquele espírito passado através daquele médium e imortalizado naquele manuscrito indo para as pastas de Allan Kardec com os respectivos títulos assuntos Kardec organizava selecionava trabalhava aquilo mandava para a revista espírita ou para alguma obra fundamental então Kardec sem os recursos tecnológicos que a gente tem hoje Kardec estruturou não só a doutrina mas também a ciência espírita lembrando que tudo isso foi feito à luz de vela pena não existia nem a a pena que armazenava tinta na época que só foi criada no final do século XIX e o conhecido mata-borrão alguns devem conhecer o que é o mata-borrão então através dos diálogos com seres invisíveis e em coautoria com eles a gente vê isso né observando os manuscritos institui e divulga o espiritismo então este era o professor Rivail este era Allan Kardec na busca constante né pela excelência do seu trabalho colocando da melhor maneira possível utilizando a razão o controle universal os ensinamentos que os espíritos que o auxiliaram transmitiram para a gente ter hoje a doutrina espírita meu querido Bruno era isso meu querido amigo você redundante novamente que maravilha que maravilha e você me emocionou muito na terceira pergunta que eu vou lhe fazer eu me explico porque Adair você mostrou aí a grande prova essa é a primeira vez que eu tenho uma fonte primária na minha frente do ensino coletivo concordante dos espíritos né olhando vendo né então sobre educação a mensagem que Kardec recebia de um médium então de outro médium e tudo isso ele juntava aí a pergunta que eu faço a você isso chegou para o Acol estava lá na pastinha os temas correlatos por exemplo educação dos filhos sobre a responsabilidade dos pais isso aí estava naquela ordemzinha mesmo tema não meu Deus que trabalha Adair chegou bem bagunçado e aí a gente tentou organizar vendo então toda hora a gente está olhando para os manuscritos tentando entender um pouco né aquilo que eu falo para eles contarem para a gente cara fala um pouco aí para a gente como é que era aí você vai vendo como é que ah tem a pasta tal você vê três manuscritos que tratam da responsabilidade dos pais numa pasta devia ter dezenas de manuscritos com relação a esse assunto aqueles ali eram só da sociedade parisiense três médiuns diferentes né mesmo assunto mas dentro da sociedade parisiense mas Kardec recebia de vários centros né e colocando na pasta a hora que aquele ensino ele tinha realmente critério da razão aí o controle universal olha vários espíritos vários médiuns infelizmente com esse assunto de outros centros não chegaram até os nossos dias pelo menos a gente não localizou nada ainda né no Macau tem esses três com relação a esse assunto mas ainda não dá para a gente fechar o controle universal né porque poderia ter um de outros centros ali que realmente aí a gente falava caramba aí ó na prática o controle universal mas já dá para ter uma ideia né meu amigo aí Kardec também como você demonstrou aí ele não usava o nome às vezes do médio né então privilegiava o conteúdo mas a pergunta Adair se você tem algum documento alguma prova documental aquele filme Kardec que passou que merece ser revisado em várias partes a gente já sabe disso mas me diga uma coisa há um momento que a senhorita Japete fica ali chateada porque o nome dela não apareceu há alguma prova documental daquela passagem do filme Adair não não Bruno o que a gente tem a gente escreveu até um artigo né o Carlos Sete a Luciana a gente fez um artigo que chamou 50 cadernos vale a pena dar uma olhada nesse artigo porque a gente mostra realmente algumas incoerências nas informações que o movimento espírita tem com relação aos 50 cadernos é realmente a origem as informações são contraditórias né Aksakov mencionou alguma coisa a gente vê uma informação discrepante em outro lugar e a gente consolidou isso nesse pequeno artigo vale a pena dar uma olhadinha mas especificamente da senhora Jafé não tem nada mas esse artigo é bem legal porque dá para ter uma ideia de algumas incoerências de informações que a gente encontra em algumas biografias Outra pergunta daí você mostrou aí um momento emocionante né ainda sobre as mensagens sobre educação as assinaturas assinaturas de Jean Jacques Rousseau eu me lembrei da obra Emílio a obra de educação reverenciada o Pechalose um discípulo de Rousseau aí eu te pergunto assinatura do espírito Lavera e T estava ali espírito de verdade assinatura de Jean Jacques Rousseau porque eu vou lhe perguntar isso porque o Instituto de Grafoscopia Grafística do Paraná fez uma pesquisa da assinatura da psicografia do Chico de algumas mensagens se correspondia do defunto e foi impressionante ter mais de 90% Adair então isso até eu conversei outro dia com o Leonardo Barba mas aí eu te pergunto Adair você já teve curiosidade de ver aquela assinatura de Jean Jacques Rousseau se em algum lugar tem a assinatura dele em vida para comparar a dele não mas eu fiz alguns testes de curiosidade porque isso é uma pesquisa bem legal também para fazer mas ainda não sinceramente não foi feito mas eu fiz especificamente para o Flamarion porque praticamente a grande parte do capítulo a uranografia da Gênesis o a qual tem os manuscritos com a suposta caligrafia de Camille Flamarion e aí particularmente esse me chamou atenção eu comparei com alguns manuscritos que são conhecidos a gente vê na internet em vários locais documentos de Camille Flamarion e realmente os manuscritos onde o médium que ali está colocado médium Camille Flamarion redigiu o texto é de Camille Flamarion pelo menos para um leigo que aqui sem técnicas grafológicas sem técnicas de exames grafotécnicos que chama assim eu vi extremas semelhantes entre os manuscritos que constam no ACOL com relação a esses outros manuscritos que a gente vê na internet inclusive a assinatura que aparece ali Flamarion tem os documentos é bem parecido vou falar sim porque não vou bater o martelo não sou técnica então não posso afirmar nada eu vou pegar essa imagenzinha congelada a assinatura de Jean-Jacques Rousseau e vou pesquisar vou dar uma você está me enlouquecendo Adair vou virar um pesquisador tupiniquim viu meu amigo aí a última pergunta Adair pelo amor de Deus porque a tal propalada carta de Kardec pro editor alemão Adair você falando no tipógrafo e no prego porque eu me emocionei eu sou filho de jornalista neto de jornalista meu avô me levava pra redação do jornal de comércio aqui em Pernambuco e eu via as máquinas Adair e o pessoal sempre gritava quando o jornal ficava pronto estavam os jornalistas jogando sinuca numa mesa de bilhar também aí saiu do prelo saiu do prelo Adair eu ainda me lembro que eu criança eu pegava o jornal de comércio botava no roxo e o jornal era quentinho quentinho aí você vendo aí Kardec com tipógrafo você disse que consultou até tipógrafos da atualidade sobre o prelo mas a questão da carta do livreiro alemão eu já sabia dessa carta antes de vocês publicarem porque alguém tinha me dito confidencialmente eu vou lhe dizer em off quem foi particularmente então essa carta pra mim foi uma das evidências conclusivas de que realmente não houve adulteração mas você trouxe também o manuscrito do Céu e Inferno questão do inventário que levou a grande escritora educadora Dori Conte dizer pra mim é 100% porque Amélie é que estava ali não é meu querido Adair então eu agradeço a você ter um momento de emoção ver esse manuscrito aqui de Kardec pro livreiro alemão Adair eu vou lhe perguntar ainda é 99,9 historiografia tem que ser assim algo ainda poderia acontecer pra que se apontasse que houve uma adulteração da quinta edição Adair Ah Bruno é assim né se você trabalhar realmente com uma metodologia com critério você jamais vai afirmar 100% jamais por isso que eu sempre monto o quebra-cabeça então a gente tem uma peça tem outra peça tem hoje tem pelo menos duas dezenas né de documentos e ou indicativos né que levam pra essa hipótese ser mais provável agora quando a gente vê que em ressource o próprio própria pessoa que levantou a maior dúvida né e aí aquilo realmente ele chega a falar não a quinta edição é de Allan Kardec a gente já fez uma apresentação mostrando isso quer dizer é totalmente impossível não jamais um pesquisador que trabalha com fontes por isso que eu falo os documentos contam né a gente vai juntando as peças né e aquilo se torna uma hipótese extremamente provável tanto que pra gente hoje a hipótese mais provável né não existe abertura ali dentro desses documentos pra ter ocorrido uma terceira mão mexendo mas se aparecer algum documento né em algum trecho que alguém mexeu a hipótese ela é revista né Kardec revisou a quinta edição sim todo o texto que tá na quinta edição da Gênesis tem a hipótese provável e altamente provável de ter sido só Allan Kardec agora se amanhã aparece um documento que até hoje não existe um único documento existem o que? interpretações né eu posso interpretar de uma maneira o Bruno interpreta de uma maneira um determinado trecho você pode gostar mais do que consta na quarta edição né isso é da natureza humana né quem tá lendo ali ah eu prefiro aquele outro texto pra mim tá mais agradável beleza fica com a quarta edição o importante é a gente entender né usando o critério da razão né que todos esses documentos nos levam que a hipótese mais provável é Kardec não tem uma única informação um único documento uma única fonte primária que que bate né que vem de encontro a essa hipótese se aparecer ué então vamos ver que trecho que foi alterado que consta e vamos rever as interpretações pra ver se é isso porque o que tem até hoje são interpretações difergentes em termos documentais não existe e reafirmo um único documento que mostre o que indique né que houve uma outra mão mexendo tanto na quinta edição da Gênesis quanto na quarta edição do céu e inferno e aquele último documento que eu mostrei mostra que estava impresso em fevereiro de 69 com Kardec em vida ela foi publicada e colocada à venda a partir de 1º de junho de 69 por Amélie Boudet que a sociedade anônima ainda não estava formada a datação né também a gente fez a datação da quinta edição da Gênesis né foi estreitando a faixa entre abril e maio ela foi publicada a gente e passou a ser vendida ao público né por que que tem poucas edições tem várias edições que a gente nunca encontrou nenhum segunda e terceira edição do céu e inferno jamais né pelo menos conheça a informação né que algum pesquisador tenha uma cópia da segunda e terceira edição do céu e inferno e se tem por gentileza divulguem porque a pesquisa exige isso né a universalidade dessas informações tem que vir então a gente tem várias edições de obras que a gente nunca viu mas que a quinta edição da Gênesis foi publicada foi impressa antes a gente viu aí entendendo esse contexto que que era o prelo né a carta que já estava voltando do prelo as provas o meu primeiro emprego foi no no jornal né lá de chumbo fazendo os os linotipos aquele negócio tudo e aí eu deixo uma pergunta alguém manda uma obra pro prelo sem estar com o manuscrito pronto e deixa uma interrogação que eu nunca me foge a razão isso né alguém ah eu já fiz metade do livro eu vou mandar pro prelo né eu tô com o livro pronto mando o manuscrito para o prelo pra ele voltar e eu fazer a revisão porque o manuscrito final estava pronto então respondendo Bruno se aparecer algum argumento que apareça mas até hoje eu não vi nenhum desconheço daí então esse cuidado da historiografia não é quando se atinge 95 99% de probabilidade isso é um Himalaia dentro da historiografia não é um Himalaia pelo amor de Deus né bem daí olha outro dia eu vi uma live e todo esse cuidado com as fontes primárias eu vi até em determinada live que grupos que acreditam na adulteração fazem reunião em contato com o mundo espiritual assessorando nessa questão dizendo que houve adulteração eu vou usar uma expressão do amigo meu querido muito cuidado porque pode haver boi na linha não é processo obsessivo também vem nessas coisas através não é de reuniões mediúnicas muito cuidado com boi na linha fica aqui só essa palavra de amigo não é adai querido foi brilhante viu que noite maravilhosa mais uma vez obrigado e cada semana na quinta-feira estou com o Clay lá nas fontes do Bezerra chego no domingo aqui com com Kardec eu digo meu Deus do céu que momento o movimento espírita vive momento maravilhoso momento de luz momento da verdade brilhando brilhando e se apresentando a tudo amigão um abraço até domingo novamente pessoal sempre com Kardec sempre com as fontes primárias